Olá, alunos! Vamos finalizar o nosso curso, nossa última aula de apresentações Google. Ok, vamos lá. Temos aqui apenas mais algumas considerações finais. Temos aqui o menu ferramentas, ok? Aqui no menu ferramentas temos a opção de ortografia, tá? Então ele vai investigar os slides sugerindo alterações, ok? Temos também pesquisar qualquer informação, qualquer texto, qualquer palavra que compõe o seu slide, ok? Algumas preferências que também são bem parecidas com as opções de ferramentas dos serviços de documentos Google e Planeas Google, né? Algumas substituições, né? Você digitar um C com, entre parênteses, ele é um Czinho de Corporation, né? Ok, aqui o 1 barra 2, enfim, tá? Certo? Também tem um dicionário pessoal, ok? Caso você vá trabalhar com um dicionário desse tipo. A inclusão de tabelas também, né? Posso incluir tabelas aqui. Ok, inserir uma tabela, aqui eu vou no tamanho da tabela, né? Ele inclui uma tabela, se você quiser organizar essas informações em tabela, aqui eu posso utilizar esse recurso, bastante interessante. Ok? E algumas ferramentas na tabela, posso excluir linha, excluir coluna, enfim, inserir outras linhas, distribuir linhas, distribuir colunas, ok pessoal? E por fim, uma ajuda, que realmente tem bastante informação, muita coisa, muita coisa bastante interessante, que vocês podem se aprofundar no uso da ferramenta. Essa barra aqui, ó, né? É uma barra importante, tá? Que é a barra de ferramentas, que vocês têm várias opções aqui, que são disponíveis também no menu aqui em cima. Por exemplo, temos aqui imprimir, né? É... refazer, desfazer, pintar a formatação. Se você colocar o mouse em cima de cada botãozinho desse aqui, ó, inserir uma imagem e tal, ele informa qual é a função de cada um desses botões. Se é até a fonte aqui, o tamanho, né? Link, inserir links, alinhamentos, enfim. Ok, pessoal? Então é isso. Muito obrigado pela paciência de vocês, pela atenção de vocês, em terem assistido, acompanhado esse curso de apresentações Google, que é muita satisfação, realmente, em estar aqui com vocês, e estamos aí juntos para qualquer nova oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Ok, pessoal? Fica assim, um grande abraço, muito obrigado, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau.